Oi gente, boa noite Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Vou fazer um mingauzinho aqui Delicioso de macaxeiro É uma merendazinha rápido E Ganha de todas as massas Se você ver, só fazendo Pra você ver e provar Agora nós vamos aqui, gente, tem meio litro de água Nós tem aqui Meio pacote de leite Em pó Tinha entregar o Bom também Nós vamos colocar o macaxeiro aqui dentro Colocando Esse macaxeiro Dentro Eu já estou com água na boca Esse mingau é muito delicioso Tá aqui, gente Nós já colocamos aqui dentro Já nós vamos tampar Tá aqui, gente Tá aqui, gente O mingauzinho aqui Prontinho Agora nós vamos botar num copo, gente Pra nós saborear ele Tá bom, gente Muito bom, gente Mingau de macaxeira Forte, nutritivo Cheio de vitamina Coisa boa A pessoa está fraca Sem anjo Sem coragem Toma um copo de mingau de macaxeira Pra esse senhor aqui Estava triste Já está alegre É verdade É bom demais Olha aí, ó As criancinhas, gente Bebendo Gente Eu sei, gente Não tem massa nenhuma, gente Que ganha do mingau de macaxe, gente É delicioso, viu, gente? Olha aí, ó Verdade Muito bom Bebendo, ó, gente Eu gostaria, gente Que vocês tenham gostado E que Deus abençoe Até a próxima, viu, gente? Tchau